isso está funcionando? E aí pessoal tudo bem? Eu me chamo Rondinelli e eu já trabalho há algum tempo administrando treinamentos para uma empresa de software como alguns já conhecem essa parte profissional que eu tenho e eu tenho um Robin que eles se chamam Papercraft. Papercraft ele é nada mais do que trabalhar com modelos em 3D e convertê-los para um software, num software chamado Pepakura. A minha proposta hoje é ensinar você a trabalhar com o Pepakura View que é a ferramenta gratuita da Atamasoft que desenvolveu o Pepakura e com isso você vai conseguir com a minha orientação baixar arquivos na internet, abri-los, configurá-los para uma boa impressão, uma boa resolução e claro aprender a montar. Com as dicas que eu tenho para você com o curso no meu blog bondepaper.blogspot.com você conseguirá montar qualquer tipo de arquivo, entender um pouquinho de papel, saber como é o melhor colo utilizar, entender as ferramentas e claro o curso é voltado completamente para o Pepakura View. Você vai saber de uma ponta a outra como utilizar totalmente, de forma simples, esse software. A minha proposta é que a gente fique entre duas a três horas ligado no Skype, será uma aula totalmente online, vocês vão estar acessando o monitor do meu computador, eu vou estar abrindo o software, ensinando as ferramentas, mas claro, a gente vai fazer uma boa apresentação sobre o que é o Pepakura, como conseguir esses modelos e tudo mais, o que você tem direito e vai saber o necessário para você, com os macetes bizus que eu demorei cinco anos para adquirir, conseguirá rapidamente nesse curso, de forma tranquila, a montar o paper que você quiser. Claro, eu planejo mais a frente ministrar treinamentos mais avançados, como o Pepakura Design. Dele, é possível pegar modelos 3D e convertê-los para bidimensional, ou seja, papel. Com isso, eu estou te preparando para futuros cursos e o meu último curso que eu planejo estar ministrando é a junção do Papercraft com a Silhouette. com isso, será possível você conseguir arquivos online junto ao seu Silhouette e já voltar para aquela corte, sem que você tenha esse trabalho, essa dificuldade tudo, ok? Então, fica à disposição o meu convite, por favor, não deixe de acessar o meu blog, repito, www.hondepaper.blogspot.com.br. Com prazer, e eu te vejo lá!